Olha, sempre, sempre, isso em toda a sua vida, as pessoas gostam de você, mas não querem ver você melhor que elas. Isso não vai ser só hoje, vai ser sempre. E não é só com você, é com todos. As pessoas querem ver o teu melhor, mas nunca melhor que elas. As pessoas matam sonhos porque elas não sonharam o suficiente e não correram o suficiente atrás dos seus sonhos para realizar. As pessoas hoje, elas te julgam, te maltratam e às vezes querem acabar com os teus sonhos porque elas não lutaram e não conseguiram e elas não querem que você consiga. Ela quer ser uma pessoa frustrada. Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte, sonha, mas sonha alto. Não fica limitando o sonho não, mas sonhe, mas busque, corra atrás, primeiramente, por fim, Deus. Porque aonde tudo estiver impossível, você pode ter certeza de uma coisa, que Deus não precisa ver tudo na vida de vocês.